Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tocou a punha para o outro lado. Vamos lá. 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 Amém. 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 Nossa Senhora. Vixi. Caralho velho. Amém. 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 Deu bosta ali hein. Pegou essa? Pegou. Isso é louco Não engolir a dinheirinha Fim que a maigar está em volta Morada por cá A primeira é a concentração Apagando em volta Muita grande com o pincel A espontáculo A espontáculo A minha está com DBK, a minha A minha está com DBK não dá pra caralho, mas faz muito barulho Mas ele puxa muito mais A minha está com DBK não dá pra caralho, mas faz muito barulho A tua puxa muito mais Que o direto é o canal, mas o barulho é demais Quanto? Toma no cu Eu dei 200 e 200 A minha lá, olha a minha, olha a diferença Bebe muito mais Bota o original que você vai ver, vai ficar fodido da cara Eu quero a minha ponteira de volta Eu quero a minha ponteira de volta